Música Rapaziada mano, 4 milhões de inscritos mano, isso mesmo rapaziada, 4 milhões Eu não sei se tá certo se é assim ou assim, eu acho que deve ser assim pra vocês Deixa eu dar uma olhada Tem que ser assim e tem que ser assim, mas eu sou um jumento mesmo Rapaziada mano, 4 milhões de inscritos velho, isso mesmo, 4 milhões de inscritos Tá bem aqui mano, no meu canal, esse aí mesmo que você está assistindo, o Léo da Hornet Então mano, seja muito bem vindo a mais um vídeo rapaziada Hoje é o seguinte, é a última coisa, última coisa que eu vou colocar aqui no meu quarto Pra poder realmente ficar pronto Isso mesmo, de novo, eu mexendo com reforma de quarto Mas eu juro, é a última vez que eu vou mexer porque chegou o meu monitor gamer rapaziada Uuuuh É isso mesmo mano, chegou o meu monitor gamer E é esse aqui que vocês estão vendo velho Mano, faltava só o meu monitor pra colocar ali e eu finalizo o meu quarto Prometo, prometo, esse monitor aqui rapaziada é do Renato, eu tinha uma TV como monitor Só que, mano, eu coloquei uma mega TVzona Essa aqui que vocês estão vendo, eu coloquei uma mega TVzona E um home theater da JBL mano, isso mesmo Home theater com uma TV e a outra TV não cabia aqui, eu peguei esse monitor emprestado Bom, tá explicado porque eu não tinha monitor, tava com TV, certo? Então é o seguinte, comprei agora o monitor gamer, vou instalar, mas antes de instalar ele Eu não conseguia furar a parede pra colocar aqui ó, a JBL, bem aqui, bem bonitinho Por quê? Porque eu não sabia qual tamanho é o monitor E agora que chegou, eu quero abrir, colocar, testar Pra mim ver todas as medidas onde eu vou furar meu painel, tá ligado? Então, é agora Sem enrolação, mano, vamos abrir Aqui meu monitor gamer que eu tô Mais ansioso do que Eu não sei o que, velho Ai, deixa eu abrir aqui Vou abrir com isso aqui, ó Aí, fechou Bom, já abri Oxi, Mari Mano, eu quero ver o tamanho desse monitor Sério Mano, com uma mão é muito complicado Bom, gente, vamos abrir, vamos abrir Eu não sei se o monitor tá aqui dentro, se vai cair Será que tá aqui? Monitor Nossa Olha isso, rapaziada Sai fora Olha aqui, mano Aqui está meu monitor Novinho Na caixa Novo em folha Eu não sou saquinho, eu rasgo tudo isso aqui Nossa, pensei que vinha quebrado Que susto Nossa, não é quebrado não Meu Deus do céu Vê, se vier quebrado já vai estar gravando em vídeo Porque eu nem testei Tô abrindo agora com vocês Comigo é assim, filho Vou mostrar tudo Tudo, tudo Esse aqui, rapaziada É meu monitor gamer Olha que bonito, velho Que lindo, mano Nunca tinha um monitor na minha vida Tipo um gamerzão assim, sabe? Nunca, nunca, nunca mesmo Porque eu tinha aquela TV Lembra? Tipo, eu achei a TV nela E eu usava como monitor Agora tem uma TV E agora um monitor Nossa, que bonito, velho Deixa eu virar aqui Olha isso aqui Mano, que bonitão Abre, abre Aê Chegou o nome da furadeira Olha, então Olha aqui o monitor que a gente vai instalar Bonito, né? Bonito Gostei Agora a gente tem que colocar o pezinho Né? Pra ver a altura que vai dar Pra gente furar ali É o painel pra colocar a JBL É, vamos correr Porque a hora tá correndo A hora não é Ah, meu Deus O Elton, rapaziada Você pensa que ele é assim Tipo, bonzinho Ele cobra por hora, tá? Então, tipo, se ele tá no meu quarto Então, cada minuto que vai passando Olha lá Ele já pegou um saco de chips Cadê? Comeu? Já comi, já E aqui, rapaziada Está o monitor O monitor não O pezinho do monitor, né? Nossa, que pezinho bonito, mano Deixa eu pegar aqui Parece uma cadeira Puxa aqui, Elton Olha aqui Esse aqui é atrás do monitor Coloca bem aqui, ó Será? Olha, encaixa certinho Nossa, já colocou? Ó Tá bexiga Testar, né? Nossa Nossa, é rápido assim? Nossa, que bagulho simples Elton, meu Deus do céu Você é corajoso mesmo, hein? Vai, eu Seu fio é cupinho Você não pode ser Ó A parte de baixo do pezinho Já vou montar já Será que É só encaixar também Ou tem parafuso? Esse aqui Acho que tem um parafusinho Deve ter, né? Ó Veio HDMI Veio o cabo de energia E veio o cabo azul Que eu esqueci o nome Vamos ver se ele está Largo ou se ele está cabaço Vamos ver Cabaço Mano, foi facinho montar ele Facinho Rapidinho Por isso que eu cobro o cara agora Não, não, não Sai fora, Elton Não vai nem cobrar esse serviço de mim Rapaziada, olha que monitor Mano, fácil de montar, velho Olha isso aqui Segura aí, Altão, para não cair Dá uma mexidinha aí no monitor Foi rapidão, né? Nossa, bonito ele Bonito, bonito A traseira dele é legal Tem até umas flechas Será que é assim isso aqui? Ah, não sei Estou só ligando para nós saber Vamos tirar o outro então Vamos medir ali Que a gente vai furar Vai tirar esse monitor, ó E vai colocar esse suporte aqui da JBL Aqui em cima Para o monitor ficar aqui Vocês vão entender Vou fazer já para vocês verem, ó 3, 2, 1 Pronto, rapaziada Olha como ficou aqui o meu quarto Com esse mega monitor E eu coloquei também a JBL Para entrar na TV Alô Gostou? Não peida no meu quarto, fedorento Não, não peida no meu quarto Nossa, esse monitor aqui é tome, hein, Léo Nossa, olha esse monitor, Renan Esse aqui é ele? Não, esse aí é o antigo Tá ligado já? G2, Léo Esse aí é do Rê Eu peguei emprestado Não, vou pegar emprestado Olha onde que eu coloquei agora, JBL Não tenho vontade de comprar um desses também Nossa, você colocou a... Coloquei na parede, aham Nossa, ele deu um trampo, hein Como é que você liga? É aqui embaixo, ó Sai, Léo A caixinha, assim Sai, puxa, para você ver Pode puxar? Pode puxar É, Bluetooth É sem fio,odenvola Mas vai quebrar, né? Não, pode puxar Pode puxar, puede puxar Aê! Vou pro monitor dele Pra jogar�� É, porque já tava Eu nem liguei Você que... Você foi o primeiro a ligar o monitor Antes de mim Como é que sai daqui? F11 Nossa, leva assim Nosso monitorzão parece que é 144hz Sim Vamos supor, se você jogar uma batalha de CS CS, não esses litérios Sim Se o cara, tipo, fizer assim e voltar, se o seu monitor for 144hz você enxerga Se for outro monitor você não enxerga É, se ele for ele voltar rapidão Tem uma vantagem, entendeu? Sério? É, mas pra quem joga jogo assim, de mais rápido movimento Não sei Mano, na moral Deixa o meu slither aí Aí, viu, o Renan já vai jogar Mas o que eu mais gostei, tipo Falta, ó o hackerzão aqui Comprar um monitor O hackerzão Meu Deus do céu Mano, faltava Só faltava um monitor pra finalizar o quarto Tá ligado? Porque, tipo assim Comprei tudo, mano Comprei uma TV Mano, mais fina que um dedo Olha aqui a minha TV, rapaziada O meu dedo é mais grosso que a minha TV Mano, eu comprei Um home teaser pra me assistir Um Netflix na minha TV Tipo, sai mó gravão Quem não viu, ó Eu comprei um presente pro seu quarto Mentira Só que ainda não veio Ainda não chegou Mas quando chegar Tenho certeza que você vai Você vai gostar Sério? É verdade Sério? Olha aqui o tamanho do... Só o histórico do Léo X Vídeo Ah, sai daí Não sou você não Netflix tá zoando Netflix é contrário Você vê que você escreveu Gato... Gato Flix É... É... É um Netflix só de gato? Vai, vamos ver Coloca aí Gato Flix Coloca aí Só pra você ver Não, 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 não Não é assim Quer ver? Não Vamos ver É esse aí Gato Flix Vê aqui Série Gato Flix É o primeiro que é? Não, não é esse velho Na moral Eu vi isso aí no Tik Tok Eu acho que... Eu acho que existe Não, eu acho que existe Eu vou achar Quer ver? Pera aí Cat Flix Aí, ó Cat Flix Aí, ó Viu? Cat Flix É um filme só de gato, ó Mano, deixa eu apertar F11 aqui Vai ficar tudo grande Só pra você ver Tipo, existe várias séries de gato É sério, mano É sério, mano Eu vi no Tik Tok Gente, tem tempo, né? Tem, tem, tem Tempo... Quem sabia isso aqui? Quem sabia? É... É porque o som tá lá no fone de ouvido Vai, coloca outro... Não, não, não Outro episódio Pera aí, deixa eu ver O que esses gatos tão falando? Tempo MIAU 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 Essas coisas que ele fala Geralmente Oh, volta na outra série Pelo menos... Miau Pelo menos os gatos que eu conheço falam assim, né? Miau Agora os do... Da Espanha ele deve falar Miau 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 Coloca outra série pra ver Eu falei que existia? Ser humano ou gato? Não sei Tem, tem, tem Tem, tem, tem Mentira Ó, quer ver? Ó, pera aí, ó La casa de papel Mentira La caça Caça de gato Aí, ó, viu? La casa de papel de gato Ah, não Eles roubam o que? E o banco ou o pacote raça? Mentira, mano Aí, viu? Ó o professor aí Eu nunca assisti esse Netflix Mano, na moral Quem sabia disso, comenta aí Quem não sabia, mano Já deixa seu like E um comentário Que eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário, mano Aumenta pra cima Não, mas não tá... Não tá funcionando Eu quero escutar Que esse gato tá falando Esse lasamento Mano, eu fico... E é bem feito, mano Não, é nervoso O original de Catflix É? Que lindo Eu falei que existia Não é gato flix É... Cat É inglês Catflix Aí, ó, pode ver Pesquise aí, depois vocês vão ver Catflix.cl É nervoso, mano É bonito o site Não, é... Nervoso Não, não, não Não, não, não Não, não, não Tira o centão Atrapalha Tá Vou tirar eu, então Uuuu! Novo, novo, novo Novinho, velho Na moral Agora eu vou colar aqui 27 Hã? 27 polegadas 27 polegadas 1024 É, rapaziada, mano Meu quarto ficou pronto, tá ligado? Agora eu vou gravar vídeo de jogo pra vocês É, vou ver esse bagulho Vou ver esse bagulho que eu vou Mano, na moral Eu vou ver se a resolução muda mesmo Eu nunca tive um monitor de tanto Hertz Ele atualiza 144 vezes por segundo Sério? E é muito bom Jogo de tiro Depois desse só de 240, mas nem precisa Entendi Fechou Olha atrás dele Ah, eu queria saber se ele acendia Vê se ele acende Deixa eu ver Ah não, não acende não Ele roda, pula Eita, quebrou Eu não sabia que ele fazia tudo isso Não, vira tudo, deixa eu ver Ah, só tem que ter Tem que ter Uau Tipo pra você poder ler o chat Ah, pra você assistir assim, ó Só lada pra lá também Só pra um lado? É, pra você poder, tipo, você faz live, sabe? Descer, ler o chat aqui assim Vira de lado Nervoso Nervoso Se você estiver assistindo assim A gente vai aqui pro escoço doente Aí você assiste assim, ó Aí você vira o monitor Nossa, Renan É um botão, mano Ah, Renan Ah, Renan Sai fora Bom, rapaziada Só de final então Mostra pra vocês como que realmente ficou meu quarto Mano, ficou com um monitorzão nervoso Uma caixona da JBL Nervosa Agora ela ficou aqui em cima também Não ficar mais aqui do meu lado me atrapalhando E agora com a TVzona, mano Eu curti demais agora meu setup Meu quarto Meu computador, mano Tipo, tudo, tudo isso aqui Eu tô amando, mano Era tudo do jeito que eu queria, tá ligado? Então, muito obrigado pra quem também tá gostando do meu quarto Esse aqui é o meu quarto novo Só vou arrumar essa bagunça aqui agora E tá tudo, mano Tudo, tudo, tudo Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre sonhei Não tem mais nada aqui no meu quarto que eu queira Porque agora já tá tudo aqui, mano Obrigado de verdade Todo mundo que sempre me acompanha aqui no canal do YouTube Lembrando de novo que eu bati 4 milhões de inscritos Eu queria muito agradecer a vocês Porque tudo isso parte do amor que vocês têm por mim E parte pelo amor que eu tenho de gravar vídeo pra vocês, tá ligado? Tudo isso, mano, se junta Por quê? Porque, tipo assim, eu amo demais meus amigos Eu amo demais minha família Eu amo demais meus inscritos Então eu acho que tudo isso, mano Junta, sabe? Faz aquele amor eterno E, mano, vai que só dá certo, tá ligado? Então é isso, rapaziada Eu sempre quero gravar minha vida pra vocês De verdade Eu quero sempre tá animando a sua casa A sua família A sua vida E... Ou às vezes com uma estrapalhada que eu faço Ou às vezes com uma coisa nova que eu comprei E sim, rapaziada Eu gosto de mostrar pra vocês o que eu compro Tipo assim, se eu comprei isso aqui Eu gosto de gravar um vídeo mostrando isso aqui Se eu comprei uma TV Eu gosto de gravar um vídeo falando que eu comprei uma TV Porque é uma conquista, mano Não é... Não é fácil Tipo, eu gosto de falar o que eu comprei Igual, mano Meu monitor Velho Monitor nervoso Monitor gamer Agora eu vou jogar Quero gravar pra vocês jogando esse monitor Porque a resolução deve ser muito louca, tá ligado? Eu fico pensando nisso Eu espero que vocês também pensem nisso E... E reconheçam, sabe? Porque é nervoso, mano Eu... Eu amo Eu gosto Sabe? Eu não tenho palavras pra explicar O que é 4 milhões de inscritos Tipo, 4 milhões de pessoas Que pararam um pouco da sua vida Pra um dia me assistir Então, mano Só tenho que agradecer vocês Sempre, sempre, sempre E quem não for inscrito no canal, mano Se inscreve Porque todo dia tem vídeo novo E, velho Vou falar um spoiler pra amanhã A gente Tá indo ver uma casa nova Que o Renato conseguiu Então, só quem ficou até o final do vídeo Vai ter esse spoiler E comenta, mano Comenta aí se você chegou até essa parte do vídeo Que eu vou dar um coraçãozinho No seu comentário Demorou? Então é isso, mano Eu vou achando esse vídeo Vou comentar um pouco abaixo Se os moleque eu ouviu dando esse spoiler Eles vão ficar pela vida comigo Então, mano Amanhã no canal Sai o vídeo De a gente procurando a casa nova Demorou? Então é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau